O desafio do like de hoje é você comentar aqui, João Ismael ou Ricardinho, quem é o crush perfeito pra Aninha? Quero só ver agora, hein? Ó, não esquece de se inscrever e deixar o like aí no maior canal do YouTube de 2024, Carlos Santana, live todo de 8 horas da noite. Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos conhecer um canal novo, um canal o qual eu nunca tinha visto antes. Estamos aqui no canal Pathy e Dedé, canal da irmã do João Caetano, eu acho que ela é casada com o Dedé, é isso? Estou certo? Estou errado? Não sei porque eu não conheço eles, vamos conhecer agora, mas a gente vai vir aqui no chat, no canal da Pathy, porque a gente quer ver uma coisa. A Aninha foi lá pra Curitiba, pra Londrina, eu não sei onde a Aninha tá, mas ela conheceu o João Ismael. E vamos lá, chat, o João Ismael, ele é o quê? Ele é irmão da Aninha, é isso? Quer dizer, é irmão da Pathy, é isso? Eu tô certo? Sim, sim, é isso. Então vamos, cara. O João Ismael está apaixonado na Aninha, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Você que é novo aí no meu canal, não esquece de se inscrever. Você que tá no canal da Pathy também, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações. É isso, chat do Teco Teco, tamo junto. Você que assiste a live aí no Yotoba, no Teco Teco, um salve pra você. 100 gols do Cristiano Ronaldo. André, pelo amor de Deus, André. Pelo amor de Deus, o quê? André, que 900 gols do Cristiano Ronaldo, eu quero assistir um filme romântico, cara. Eu não sei o que ela ia falar, mas eu falo na hora. Que esse tipo de filme romântico, você tem quantas champions? Fala pra mim. Quantas bolas de ouro você tem? Quantas bolas de ouro? André, eu não tenho nenhuma bola, André. Mas é o seguinte. Chat, quantos óculos eu vou precisar pra assistir a Pathy? Só um, vou precisar de dois, de três, eu preciso buscar a caixa de óculos. Ainda bem, né? Graças a Deus você não tem bola, né? Por que que você... O quê? Nada, não. Por que que você... Pega um beijo do Cristiano Ronaldo, então? Deixa a palavra, não é? Se eu pudesse, um cara maravilhoso dele. É que é? Não, eu tô brincando, né? Ó, teu celular tá tocando aí, ó. João Ismael. Ah, mano, eu não vou atender. Não, André, atende o menino, vai que acontecer alguma coisa. Atende o menino. O que que esse menino quer, amor? Eu queria ficar de boa hoje. Fala, João. Fala, João. Ô, Dedé, você tá aí em casa? Tô, por quê? É da Quinta-Pero-Sul, né? É, eu tô aqui em da Quinta-Pero-Sul. É da Quinta-Pero-Sul. É, mas a Paty tá aí? Por que aqui... A Paty tá aqui, ué? É, não é óbvio. Sei lá, é no pato branco? Não, você tá aí, tá bom? Você tá vindo daqui? Ó, busquei ali, busquei um chocolatinho aí. Alguém quer? Só que esse chocolate aqui é de café, Chet. Vocês sabem que eu sou oficiado em café. Quem me acompanha aí, você que é novo no canal, já vai aprendendo. Cafézinho aqui, ó. Quer um pedacinho? Ah, quero um pedacinho. Como que faz? Deixa o like, deixa o like aí. Já tá inscrito no canal? Já tá inscrito, pode pegar dois pedaços. Comentou? Pode levar inteiro. Pode levar, pode levar. Pegou, pegou aqui. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Boa, Chet, é isso. Agora o pedacinho vai falar. Tchau, tô aí. Pô, meu, mas por que você tá vindo aqui, João? É porque ele quer. Eu tô aí. Ué? Como a gente vai comer esse biscoito aqui, ó? Ei, 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 ei. Ué? Tá vindo aqui ou já tava aqui? Por que você perguntou se você podia vir aqui? É que se eu não pudesse... Mama Cat, eu chamo Void. Ah, então por que você ligou pra perguntar se você já tava aqui, louco? Ah, mas ele dá controle e eu coloco filme romântico, me dá. Isso chegou numa hora boa, tô assistindo os 900 gols do Cristiano. Não, o que 900 gols? Eu quero colocar filme romântico, me dá. 900 não, 902 já, né? E aí, Chet, filme romântico é o 900 gols do Cristiano Ronaldo. O que tu prefere ver com a gata? Ou com o gato? Comenta aí. Ele perguntou pra mim... Você tem quatro? Ele falou que o Cristiano Ronaldo tem não sei o que lá, quantas bolas de ouro. Quantas bolas de ouro você tem? Ele perguntou pra mim quantas bolas eu tenho. Eu não tenho bola. Mas só que... Resigüenta. Ainda bem, né? A quinta série resigiu em todo o homem existente. Quantos canecos você tem? 900 é o que o Cristiano? É. Quantos caneco? Ah, pelo amor de Deus, amor. Vamos ver os... Tem vários canecos ali no armário. Eu não sei, mas... Cadê? Eu quero ver. Deixa eu falar. Sério mesmo. Vamos assistir um filme romântico, Josel? Ah, esse sotaque de Curitiba tá me dando uma saudade. Eu não sei se vocês sabem, Chete. Se tem alguém de Curitiba aí, pode me dizer. Porque lá no Parque Barigui, eu ia passear com a minha mãe. Porque eu não sei se vocês sabem, Chete. Mas não, esse sotaque gaúcho. Gaúcho que puxa, assim. Lá em Curitiba é mais seco, é. Piá do céu. Tu respeita e tua mãe, piá. Respeita e tua mãe. Se não ter quebrou os dentes, piá. Que isso? Fala é direito com a tua mãe, piá. Tá pensando o quê, piá? Obrigado pelo coração, Ana Beatriz. Obrigado pelo coração, Mai. Quem não sabe, eu sou de Curitiba, tá, Chete? Quer dizer, minha mãe. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso. Mas a minha família é parte de mãe de Curitiba. E aproveita que você tá aí sem fazer nada e vai fazer o meu almoço. Tô com fome. Como é que é, filho? Vai lá fazer o meu almoço? Vai lá fazer o meu almoço, velho. O que foi? Vai lá fazer o meu almoço? Vai lá fazer o meu almoço? Vai comprar o meu almoço pra nós feito, meu filho? Hoje é meu dia de descansar. A Ana Beatriz enviou graças a Deus é cesta, graças a Deus é cesta. Ah, tá, me deixa aqui. Mas é o almoço, amor. E por que você perguntou se eu tava em casa? Nada, não. Por causa que é... O que foi? Eu tenho que conversar uma coisa com você, só que papo de homem, entendeu? Papo de homem. Você não vai me dar aqui. Papo de homem? Entendeu? Tá bom, então bora, né? Ué, papo de homem, você é homem? Você usa cueca? Você usa cueca? Ih, olha lá, eu uso cueca. Então você fica aqui. Então me dá o controle. Chet, o microfone tá melhor assim, ó. Aqui dá o seu celular, o que? Eu tava sentindo que ele tava abaixo, eu tentei aumentar ele um pouco, acho que melhorou. O que é que vocês vão conversar em escondido? Papo de cueca. Você não aprontou não, né, João Ismael? Papo de cueca, né, João? Você não aprontou não, mas eu não preciso saber. Melhorou? Hã? Depois eu te conto, cara. Tô brincando, eu tô correndo. Tá, mano, no cantinho. Senta aqui. O que que foi? Mas peraí, rapidão, Chet. Quem já viu? Tô conversando com uma menina. Ih, então é isso. Era essa a minha pergunta que ia vir agora. Se nesse vídeo o João Ismael já tinha visto a Aninha pessoalmente, ou esse vai ser o primeiro vídeo e a gente tá perdendo alguma coisa? A gente não tá perdendo nada, não, né? Esse aqui é o primeiro vídeo mesmo, tamo certo. Meu Deus. Quê? Como assim? João, não vai me falar que você tá arrumando treta na escola por causa de menina. Sim, esse é o primeiro? Tamo certo? Tá. O que que tá acontecendo? Fala pra mim a verdade. Eu tô conversando com uma menina, cara. Ah, João, fala sério. Eu sei que você não tá nessa idade aí de gostar de menina, não tá gostando de ninguém, não tá conversando com ninguém. Eu te juro. Como assim, João? Você jura mesmo? Jura de dedinho? Ó, ó, eu não sei se vocês sabem jurar de dedinho. Como assim, João? Sagrado. Tá conversando com uma menina? Que menina? Me conta aqui, por onde você tá conversando? Pelo Instagram. Pelo Instagram? E como é que essa menina tem sua idade? Não sei, cara. Eu não sei a idade dela. Não sei. Tá, mas... Ah, como assim, mas como é que algum menino sabe a idade dela? Ela é daqui de Itapiruçu? Não. Itapiruçu? Eles não são de Curitiba, então? Eu nunca vi ela na vida, cara. Pessoalmente, mas... Ih, toma cuidado que isso aí é golpe, cara. Tenho certeza que isso aí é golpe. Deve ser um velho aí se passando por uma menina, cara. Toma cuidado. Ai, eu pego um velho. Ai, eu pego um velho. Mas como assim? De onde você começou a conversar com essa menina? Pelo Instagram, ué. Mas o que você quer de conselho? Ah, eu não sei, cara. Você tá querendo namorar? Hum, hum. As ideias do cara. As ideias. As ideias do cara. Tá conversando aqui, só uma amizade, então. As ideias. Ah, ela é bonita? Ah, pela foto eu acho que é, mas vai que é um velho. É, você tem que ver ela pessoalmente, mas... Não é a Julinha e a Laurinha, não, né? Tá repreendida em nome de Jesus. Tira esse nome. Oi, eu vi o meu nome. Que isso? Oxi, surgiu de onde a assombração? Ué, chamou meu nome é Babá. Meu Deus do céu, mas você nem tava aqui do nada e falou que o teu nome aparece? Sim. O chato ela chegou aqui perguntando se o João Ismael tava aqui, porque ela viu ele chegar. Parece que a menina fica com o radar de João Ismael aqui na casa. Que é essa? Vocês sabem o que eu posso acabar com o baixo? Vai lá, chat, vai lá, chat. Me atualizem. Essa daí é a fulana tal, apaixonada por fulano tal, crush em fulano tal. Vamos, me atualizem da novela. É por aqui, né? Primeiro episódio que a gente tá vendo, eu ainda não conheço ninguém. Gente, você é igual a assombração, bate palma e aparece. Sim. Meu Deus do céu. Apareceu, assombração. Bate palma e aparece, desaparece. Essa daí a Julinha, ela é apaixonada no João Ismael. Mas nós nem vamos falar de você, minha filha. Só existe você de Júlia no mundo, por acaso? É, vocês falaram o meu nome e aqui é a única casa que chama o meu nome, entendeu? Não, não. Eu acho que ele é meu irmão. É, o João tem uma irmã que chama a irmã. Ah, e o João Ismael vai estar gostando da irmã dele? Minha querida, ninguém falou de gostar de ninguém, tá? Vem. Você é apaixonado no João Ismael? Só licença, nós estamos conversando, conversa de macho. Vem cá, João. Vem cá, vamos conversar. Você tem que fazer papo suti, amiga? Tá, João, me fala, cara, quem que é essa menina aí? Eu não conheço, cara. Você não conhece? Você tá conversando com a menina? Estou, ué. E ela mora aonde? Ela mora em outra cidade? Eu não sei. Ô, João, tá, eu vou te aconselhar, cara. Eu te aconselho a pedir ela pra conhecê-la pessoalmente, porque isso aí pode ser... É, mas tem que falar, ó, você aí, Chet, você criança, criança, adolescente, jovem, até velho, vai marcar um encontro com alguém, avisa papai, avisa mamãe, pede autorização. Obviamente vocês não marcam encontro, vocês são novos demais pra isso, mas você, quando estiver na idade, marcar encontro, avisa papai, avisa mamãe, manda a localização pro papai, manda a localização pra amiga, manda a localização pro amigo, pede um vídeo da pessoa segurando uma colher na boca, falando 1, 2, 3, eu não sou fake, 1, 2, 3, eu não sou fake, pede pra pessoa plantar uma bananeira, se ela não te enviar um vídeo plantando uma bananeira, não saia de casa pra conhecer ela, porque pode ser fake. Ah, mas ela enviou um vídeo cantando uma música que eu pedi, e ah, e ah, hoje tá cheio de inteligência artificial, hoje tá cheio de inteligência artificial. Eu só saio, só me encontro com a pessoa se ela envia um vídeo com, eu falo assim, ah, coloca um pente na cabeça e me envia um vídeo dançando, hula, hula, que tal, hula, hula, que tal, e se mexendo com os braços ao mesmo tempo, e falando e piscando. Por quê? Porque aí eu sei que não é Iá, porque hoje é Iá, chat? Não, a Iá faz vídeo cantando. A Iá colocou o Michael Jackson com o pitiri pra conversar. Comente um golpe, uma pessoa fingindo que é uma menina, não é? Imagina um velhão. Pois é, então. Olha lá, imagina um velhão. Se você tá conversando com ela, ela é uma menina direita, é uma menina boa? Não conheço, ué. Ué, mas... Cara, mas tu não sabe não, João Esmael! Você tá conversando o que com ela, então? Fortnite? Sim. Ai, João, pelo amor de Deus, você nem tá gostando da menina, então. Ele tá conversando de Fortnite com ela? Não sei, né, cara, não sei. Cara, finalmente esse dia tá chegando, o dia que eu vou ver o João Esmael apaixonado por alguém. É um milagre isso. Não compreende isso, João. É lógico, você acha que eu vou querer namorar a assombração? Ah, tá bom, João. Então eu suponho que essa nova menina seja muito bonita, né? Pra você achar ela bonita, tem que ser muito. Agora eu vejo o nome. A outra essa tá aí, tá igual... O Black Mary. O Black Mary, você fala três vezes e invoca. E eu achei meio tentuço aqui que tá nesse quarto. Tentuço, tentuço. Vem, Julinha, vem, Julinha. Oi, Julinha, para vocês dois dias que abriam. Meu Deus do céu. Tem parte em casa, não! Tem parte em casa, não! Tá, mas... Eu tô curioso, cara. Cara, meu Deus, meu Deus, depois eu te falo, cara. Me dá os conselhos primeiro. Mas que conselho você não vai te dar? Você não sabe o nome dela, você não sabe onde ela morre. Na frente da parte, foi a mulher que eu conquistei, entendeu? A mulher que eu lancei umas cantadas nela, entendeu? Não foi, amor? Lembra das cantadas que eu dei em você? Não. Umas cantadas aí que eu dava, que era bem... Oi, meu bem! Falando em assombração, chegou mais uma. Chegou mais uma. Quem que é essa, Chet? Mais uma apaixonada, né? Chet, quem é essa, Chet? Chet, vamos lá, me atualizem. Essa aqui é a Julinha, que é apaixonada no João Ismael. E essa nova entregante que apareceu. Essa é a Nath. Assombração e Nath. A Nath é o quê, ninguém? Assombração e os moços que o Power Rangers enfrentaram. Tem outras cantadas também, por exemplo. Essa aqui é muito boa, essa aqui é infalível. O que me convidou, Nathália? Ninguém precisa me convidar, querida. Quer convidar agora? Virou um minicria? Você virou um minicria? Não. Minicria não precisa de convite, o minicria se convide. Tá, presta atenção na cantada. Quem que é o minicria? É o João Ismael? Quero. Seu pai é eletricista? O João é o minicria? Não. Por quê? Porque você é uma gambiarra. Nossa! Mas eu tenho que chamar a menina gambiarra? É boa essa? Não, não. Nossa, me chamou de gambiarra. Não, não, eu te chamei. É uma coisa mal feita, né? É, já sei, tem outra, tem outra. Seu pai é padeiro? Não, por quê? Porque ele é um sonho. Não, é, você é um sonho. Meu pai é um sonho? Peraí, cara, você não quer pegar meu pai? Peraí, tu quer pegar meu pai? Tia, que esquisita essa história aí, André? É, João, eu acho que as cantadas não é muito comigo. Tu quer pegar meu pai, pô? Não, não tive, não. Ué? Eu sei, mas é muito pesado. Muito pesado. Muito pesado? Eu sei a mesma que eu, eu sei, mas é muito pesado. Você é uma massa corrida, fala no meu ouvido. Não, eu não vou falar. Eu falo. Fala no meu ouvido. Eu acho que ela não sabe. Eu sei. Fala no meu ouvido. Não, eu vou falar. Olha, olha, olha. Eu... Qual que é? Qual que é? Conta aqui, conta aqui pra mim, chat. Me conta a piada aí, chat. A cantada. Ah, que... Ah, essa é boa. Essa é boa mesmo. Essa eu gosto. Essa aí eu achei incrível. Ah, não. Essa é muito pesada. Não, eu não achei incrível, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Manda, agora eu fiquei curioso. Agora eu quero saber, cara. Mas eu acho que dá pra gente pesquisar no Google. Mas eu acho que dá pra gente pesquisar no Google. Mas eu acho que é isso mesmo. É porque você quer dar uma cantada? Você quer dar uma cantada em mim? Ah, é? É. É. Toma! Ô, 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 ô. Parou, parou. Parou, parou, parou. Ele quer dar uma cantada em mim, não em você, querida. Sem brigar aí. Ele vai cantar em mim e não vai cantar em mim e não vai cantar em você, querida. Ele vai cantar em mim. Ele vai cantar em mim. Ele vai cantar em mim. Canta pra nós. Ele vai cantar em mim. Ele não vai cantar em mim. Ele não vai cantar em mim, porque ninguém aqui é microfone. Verdade. Que ideia, Lucas. Cadê a canção? Nath. Você é horrível. Toma! 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 Lembra, vamos ligar pro coração. Meu óculos, ó meu óculos. Parou, parou, parou. É o seguinte, é o seguinte, ó, Ismael. Ó, segura aí que eu vou pesquisar umas cantadas aqui no Google agora. Tá, pesquise aí pra nós. Que aí você vai entender. Vai, melhor você ir embora. Não, não, não manda em mim. Que? Que tem gente chegando. Se gosta do Ticara faz o sim. Se não passa da live, é muito boa isso aí. Ai, eu vou embora só porque meu amorzinho me mandou. Eu também. Ih, Maria vai com as outras, ela, hein. Só porque a Julinha vai, ela vai também. Então compra o telefone pra mim. Vamos, amiga. Ai, eu não me... Mas por que, João? Que você mandou elas embora? Amor, ele falou que tem alguém chegando. Eu acho que foi só pra zoar com as meninas. Eu acho que foi só pra zoar com as meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau. Vem, vem, vamos precisar as cantadas aqui, vai. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, meu amorzinho. Tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Tchau, vai com Deus. Tchau. Tchau, meu bem. Vá, te embora, fia. Olha a cara da Paty. É zoeira, né? É. É... É zoeira. O que você falou? É zoeira. Eu falei que você gosta mais do mestre do que do Cristiano Ronaldo. Ah, entendi o que você tinha falado, porque ele tá gostando de alguém. O que? Amor. O que? Eu vou te matar. Por quê? Ih, entregou. Eu vou te matar. Ô, João, é... O que é? Você pode matar. A Paty pode... A Paty pode... Isso é verdade? Entregou a paçoca. O meu bebê? O meu bebezinho. Quem que é a lambisgoia que tá fazendo isso? Ah, lá. Que eu quebro a cara dela. Ih, quem? Que é isso? Ih, a Paty vai quebrar a Aninha. Hã? Posso saber? As ideias do cão. As ideias. Vem aqui, meu neninho. As ideias, louco. Meu neninho não namora, porque ele é muito pequenininho. João, mas como assim? Você não falou que ela é de outra cidade? Ela quem? A menina que ele tá gostando. O Neymar. O Neymar, ela é o Neymar. É real isso? Vai, João, conta logo pra ela. Eu tô conversando com a menina no Instagram. O quê? É verdade. Quem que é essa menina, Josué? Ela desembucha, Josué? André, que história é essa? Amor, amor. Para com isso, você vai assustar o piá. É, amor. Vai assustar o piá, eu falei que falava piá. Amor, João Ismael já tem 12 anos. Usa fralda aqui ainda? Hã? Eita, mãe. Bebê, eu tô de cueca. De noite eu faço o leitinho com mescal na mamadeira. Amor, amor. O João Ismael já tá virando uma adolescente. Ele não é mais criança. Não é mais criança, já tá 12 anos, olha lá. Só o que me faltava. Mas ela mora em outra cidade e vocês, infelizmente, nunca vão se conhecer, né? Não, ela tá vindo. Hã? Quê? Quê? Ela tá vindo aqui? Que isso, João Ismael, de 12 anos, tá mais desenrolado que eu com 27. Com 28, cara, que tô confundindo uma ideia. Mano, tem uma... tem, sei lá, mina que eu devo conversar aí, xe, deve fazer uns 4 anos que eu tô de ver. Só que ela mora, sei lá, 20 quilômetros de casa, eu não vou. João Ismael foi lá, 12 anos de idade, a menina morava 600 quilômetros, ele o quê? Ela tá vindo aqui em casa? Aqui nessa casa? Não, hein, outra por acaso. Essa pergunta foi bem boa, né, amor? Cala a boca. Pra que você estudou, Paty? Só um pouquinho, tá, João? Vem cá, André, rapidinho. Vem cá, Andrezinho. André, rapidinho. Ai, amor, ai, amor, ai, amor. Dá licença, João. Dá licença, João. Dá licença, bem rapidinho, tá? O que é que você é essa? Amor, para de tratar um piaçudo. André, você sabe, ele tá conversando com uma menina pelo Instagram e a menina vai vir aqui em casa, vai que é um ladrão, vai que é um bandido disfarçado? Vai que é. Então, amor, por isso que ele me pediu ajuda, né, eu falei com ele que pode ser um, sei lá, um cara estranho se passando de menina. Mas veja pelo lado bom. Gente, não façam isso, gente. Conversar com quem vocês não conhecem, ainda mais no Instagram e chamar pra encontro. Não existe isso, isso tá errado, isso tá perigoso demais. Viu? É, por isso que um adulto vai estar junto com ele, amor. Mas você não pode assustar o menino, é a primeira vez que ele pode estar apaixonado por alguém. Você também não teve seus namorinhos de infância, de escola, não foi apaixonado por alguém? Tá bom, André, tá bom, mas... Eu lembro até hoje do seu primeiro namorado, eu sei quem foi. Você? Aham, eu sei muito bem quem foi. Então a senhora não se passa de santo, tá? Quem foi? Dá licença, não quero entrar nesse assunto. Aladr. Pronto, João, já conversei com a tua irmã, tá tudo certo. Molaço. Tá, mas... Olha. Que horas que essa gente, que horas que ela chega? Daqui a pouco. Daqui a pouco? Uhum. Tipo, agora? Hoje? Uhum. E você nem me avisa pra arrumar a casa? Por isso que eu pedi almoço! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela não tá nossa. Eu quero só ver quem que é essa bonita. Se ela chegar aqui em casa e começar a se folgar, o bicho vai pegar. Chegar aqui em casa e começar a se folgar, o bicho vai pegar. Ah! Quem é? Olha lá quem é a crush do João Ismael, que ele tava conversando no Instagram. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Será que o Ricardinho vem de bônus junto pra dar-lhe um peteleco nele? Agora o bicho vai pegar. Já vai chegar o Ricardinho ali, logo atrás na porta ali. Hello! I'm here! E? A Nia! A Nia! E pra você que já é membro aqui do canal, o vídeo da continuação já tá disponível. Ah! Olha só, eles são espertos. Quem é membro do canal aparece no final do vídeo e ganha um salve. Eu também mando um salve pros meus membros no final do vídeo. Tem membro online aí na live? Tem membro aqui 8 horas da noite com a gente pra eu mandar um salve? Cadê? Quero só ver. Não tem? Tamo falido, canal falido. Então você, por favor, aí se inscreva. Compartilha esse vídeo com três amigos. Se você quer ver a continuação aqui do Pathy, da Pathy, do João Ismael, a Nia no canal, deixa muito like, compartilha. A palavra do vídeo de hoje é tampa, porque eu tô com uma tampa na mão. Ah! Perdi a tampa da garrafa, a tampa da panela. Ah! A Pathy vai dar a tampada na Nia. Não sei. Faz uma frase com a palavra tampa se você assistir até o final. Lembrando, três vídeos nesse canal todo dia. 7h45, 11h45 e 4h45. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau.